Tio, faz alguma coisa que eu posso botar uma chocada. O que é que minha foto tá fazendo aí? Ei, e a minha? Cadê a minha foto? Calma, meninas. A gente resolve rapidinho. Foi só uma troca entre duas candidatas. Que candidatas? Eu não me inscrevi pra concurso nenhum. Alguém deve ter pego essa minha foto no blog. Deve ser alguma piada. É, piada de muito mau gosto. E agora, hein? Como é que eu fico? Calma, meninas, calma. Eu vou ligar pros juízes. Eles vão saber dizer. Foram eles que selecionaram os candidatos. Calma. Eu vou ligar. Só um minuto. Será que vale até rapidinho, galera? Não custa tentar, né? Espero que não custe mesmo, né? Ah, então vamos, gente. Vem. Tudo bem, João? Até agora tava. Sabe o que é, cara? É que hoje vai ter jogo do Nacional. E vai ser televisionado ao vivo. É Nacional ao vivo? E eu com isso? Ah, sabe o que é, né, João? Que a gente tava pensando assim meio que de repente se... A gente podia assistir, né? É lá na TV do Ogro, hein? Não vai nem atrapalhar. Não é pra final. Mas vai ser um jogão, João. E aí? A gente apressou em tudo... A gente faz um revezamento. Ega! Eu não quero mais ouvir falar nesse jogo. Tá todos ao trabalho. Tá bom? E vou levar a advertência do que eu já falei. Conversa. É só em dupla. Mas que isso é motinho. Uau, uau, uau! Vivo Nacional! Uau, uau, uau! Vivo Nacional! Uau, uau, uau! Você tá na filma Nacional também? Desde criancinha, gente! Ué! Televisão não tá ligada por quê? Uau, uau, uau! Vivo Nacional! Uau, uau, uau! Vivo Nacional! Uau, uau, uau! Vivo Nacional! Vivo Nacional! Pênis que tá, Priscila? Eu não vou participar desse concurso. Pra mim é vagação. Não, calma, Marcelo. Ela não é tão fácil assim. Tem a foto de uma com o nome da outra. Os juízes vão ter que decidir. Ah, mas eu não sei o que tem pra decidir. A classificadora não foi eu? O meu nome não tava na lista? Eu também acho. E olha lá. O Jaguar já saiu do telefone. Olha, Priscila. Os juízes receberam duas fotos com seu nome. E acabou que escolheram... Eu. A da Marcela. What? Então, quer dizer que... Quer dizer que, pela regra do concurso, você tá desclassificada. Ai, que ódio! Olha, eu fui sabotada, hein? Sabotagem. Quer saber o que eu acho? Eu acho que esse concurso tem que ser cancelado. É. Nem brinca, Marcelo. A gente já investiu dinheiro, trabalho, agora não dá pra voltar atrás. Foi super chato o que aconteceu, mas agora é bola pra frente. É isso aí. Absurdo. Bom, pessoal. Bom, pessoal. E hoje à noite tem a primeira competição. O concurso de talento! E eu acho bom, eu acho bom todo mundo se preparar, porque não vai ser fácil não, hein? Agora que eu fui desclassificada, vai ser moleza. Gente, eu trouxe camisa pra todo mundo! Poxa, dona Vila, será uma caixinha de surpresas, hein? Ah, é o nacional, Mulambo, que tá acima do bem e do mal! Dona Vila! Só um minutinho. Quer camisa também? Ah, eu aceito sim, a dona Vila é muito bonita. Mas me diz o que tá vendo. O que é isso? Ah, outro dia tava aí esculhambando todo mundo que tava vendo TV no Ogro, agora tá mandando funcionário parar de trabalhar pra assistir o jogo aqui no Giga. Mudei de ideia. Por quê? O que que tem? Eu vi que se a gente torcer junto, fortalece nosso espírito de equipe. Espírito de equipe. E sem falar, nós tem essa clientela, não é, João? Que vai vir para ver o jogo. Ahn? E aí, gente, vamos torcer! Demorou! Liga aí a televisão, sim! Boa tarde, seu Severino. Boa tarde. Ai, meu Deus, eu preciso resolver isso pra mim. Olha, 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 olha. Como é que eu faço pra desligar essa secretária? Eu também que não aguento mais esse barulho. Menina, é só ouvir os recados do diretor Adriano. E como é que você sabe que é do diretor Adriano? Ai, Raquel, porque essa é a linha exclusiva e direta entre o diretor Adriano e o diretor Substituto. Você, o que é isso? Meu Deus do céu, eu não sabia disso, menina. Mas por que você não me contou? Ai, mas eu tentei, você que não tinha paciência pra me ouvir. Tentou nada, agora eu tenho que ouvir esse negócio. Será que tem recado pra mim? Afrânio, sou eu, Adriano. Estou aguardando a sua ligação. Afrânio, é a décima vez que eu ligo. E é a décima vez que você não atende. Que alívio, é só um recado antigo pro Afrânio. Afrânio, estou aguardando a sua ligação. Afrânio, aqui é o Adriano. Estou esperando a sua ligação. Ah, não tem recado nenhum pra mim, graças a Deus. Eu vou apagar esse negócio e não acho que eu me confunda. Não, não. É melhor ouvir a fita até o final. Ah, não precisa dar certo. Isso aqui é só pro Afrânio antigo. Vou apagar. Tudo apagar.